No fim do ano de 2019, o Bear Brown anunciou que estava prestes a se tornar pai e até então todo mundo estava super feliz e contente com essa notícia, mas nos meses seguintes rolaram alguns babados aí. O segundo filho mais velho da grande família do Alasca chegou a pedir um... Ai, que programador ratinho, chegou a pedir um exame de DNA, mesmo tratando a criança como se fosse a sua. O resultado saiu essa semana. Quer entender isso babado todo? Então, ó, já te aviso que vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Então, nada de ficar reclamando, porque vocês fizeram lá no outro vídeo, que eu avisei, inclusive, que teria spoiler. Então, se você não quer escutar o que eu vou falar, muda para outro vídeo. Mas, antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show, é o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você ir lá conhecer. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Bear Brown conheceu a Raven no casamento do seu irmão Noah lá em 2018. Em uma entrevista à revista People, ele contou que a modelo estava ajudando, né? A sua mãe, que era fotógrafa ali do evento. Os dois passaram quase um ano inteiro se relacionando em segredo, até que em agosto de 2019, o namoro, enfim, né? Veio a público. O rapaz parecia estar bem apaixonadinho ali pela Raven, já que essa foi a declaração que ele deu à revista People. Com certeza o que eu mais gosto na Raven é a própria Raven. Ela tem o pacote completo. Ela é linda em todos os sentidos, por dentro e por fora. Ela é a mulher mais incrível e mais intensa que eu já conheci. Eu a amo. Fecha aspas. O casal estava fazendo vários planos para o futuro e alguns dias depois eles anunciaram o noivado. Não sabemos o que rolou, se foi a exposição que fez mal para eles, se algum dos dois também falou alguma besteira em público. Porém, o relacionamento chegou ao fim duas semanas depois desse anúncio. A gente tem a sensação de que foi essa a última opção, né? Vai saber. Raven publicou em seu perfil do Instagram o seguinte, abre aspas. Foi uma longa batalha até eu decidir o que fazer. O que devo dizer? Essa vida é demais para mim. O drama, as matérias, o assédio, todas as pessoas más que não tem mais nada para fazer. Diante de tudo isso, e dentre outras razões, Bear Brown e eu decidimos ser só amigos. Fecha aspas. Isso aí está com cara de esterrolado o babado daqueles nos bastidores, mas que infelizmente não vazaram muitos detalhes aí para a gente. Só sabemos que no dia seguinte a essa publicação, a Raven descobriu que ela estava grávida. Imagina o Bear. Em novembro daquele mesmo ano, o Bear voltou a falar com a revista People e dessa vez foi para trazer a público que tinha uma criança a caminho. E que mesmo separados, eles iriam tentar proporcionar ao bebê uma infância saudável e bem feliz. Nesse meio tempo, eles resolveram reatar o namoro, provavelmente pensando no que era melhor mesmo para o bebê. Aí ele anunciou também que seria um menino e que nasceria em abril desse ano. Também rolava uma dúvida se eles iriam criar um novo membro dessa família lá na vila, lá no Alasca, ou com a família da moça em Washington, já que ela não queria toda essa exposição. Parecia um futuro feliz e pacífico, né? Mas não, as coisas não continuaram seguindo esse mesmo caminho. O River, que é o nome do bebê, chegou um pouquinho antes do planejado e acabou nascendo no dia 9 de março de 2020. Isso foi dias depois da Raven ter entrado com pedido de restrição contra o Bear Brown. Segundo o jornal inglês The Sun, que teve acesso a esse processo, a modelo afirmou que o pai do seu filho, o cidadão lá, começou a agir de forma abusiva e que ele vivia gritando com ela, quebrando as coisas dentro de casa e não queria que ela saísse de casa também. Ela ainda disse que o comportamento foi consequência de vício em um pozinho branco que o Bear Brown teria se envolvido aí. E a Raven contou à polícia que, quando notou essa mudança, sugeriu a ele um tratamento e aí ele respondeu que iria chutar a Raven de casa e deixar a moça aí na rua, sem teto e sem comida. Algumas semanas depois, a própria Raven retirou todas as acusações e pediu que fosse retirada a ordem de restrição. O caso foi encerrado e uma fonte do jornal The Sun contou que a mulher resolveu dar uma trégua com a família, né? Com a família Brown. Já que ela tava tendo uma gravidez muito complicada e precisava aí de um pouco de sossego. O Bear negou tudo isso e disse que aquilo era pura mentira, porém a mãe dela, né? A Casey, também fez aí alguns posts na internet, mandando umas insereticinhas, sei o que você me entende, dizendo que violência mental também era crime e que os homens não devem agredir, né? Mulheres grávidas, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Três dias depois do parto, ou seja, lá no dia 12 de março, o Bear resolveu pedir um teste de paternidade. Provavelmente, com a má repercussão, né? Ele fez uma publicação dizendo que a intenção dele não era questionar se o menino, né? Era dele e da Raven, mas que era apenas aí pra poder incluir no processo da guarda legal. Isso que ele falou, assim, de fato, é uma prática da justiça americana, né? Tipo, os meninos do avó de primeira viagem também passaram por isso, né? Já deu, inclusive, treta. Vai assistir nosso vídeo lá sobre a Mekela. Essa semana ele usou as redes sociais de novo pra poder dizer que o teste comprovou a ligação entre ele e o River. Abre aspas. O bebê já tá próximo de completar seus dois meses de vida, né? E segue aí morando com sua mamis. Vamos ver se eles vão conseguir manter aí essa relação de dividir os cuidados da criança. Você é fã de Bear Brown? Tá feliz com essa notícia? Conta aqui nos comentários. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau.